E estamos de volta e eu já estou aqui com o artista visual, arquiteto, Carlos Pina. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Faz dias que a gente está pensando nesse encontro aqui, estava difícil, né? Exatamente. Não precisa as agendas se encontrarem, mas agora deu tudo certo. Graças a Deus. Você está aqui para falar um pouquinho. Primeiro, fala um pouquinho de você. Você é arquiteto? Sim, eu sou arquiteto e urbanista, já tenho uns 16 anos de carreira como arquiteto e como artista já é, vamos falar assim, bem recente, apenas 3 anos. Como eu disse aí no início do programa, 3 anos, como eu considero, mais de 2018 para mim é o ano inicial da minha carreira. Dos desenhos que você mandou para a gente, tem o teu primeiro ou não? Não, eu não consegui colocar, né? Mas eu acho que está no Instagram ou no Facebook, que eu fiz a Ruínas de Vila Bela. Ruínas de Vila Bela. De Vila Bela. Eu tentei com marcadores, porque na minha carreira eu comecei com marcadores coloridos, né? Eu vou até contar a trajetória, como que eu usei os marcadores, isso se deu através de uma aula de pós-graduação, que eu fiz em 2018 como professor João Pessoa, e aí ele foi mostrando os novos materiais. Só que antes disso, eu já desenhava desde criança, só que eu não tinha muito domínio com cores, né? Eu tinha receio de usar cores nos meus desenhos. Mas aí com a aula desse professor, professor João Oliveira, lá de João Pessoa, ele ensinou todas as técnicas de usar as cores, principalmente com marcadores, e aí a partir disso eu fui colocando em prática, né? Falei assim, agora já, porque eu aprendi aqui, vamos tentar colocar em prática, né? Vê o que vai virar, né? Ali esse desenho é com marcador? Não, esse aí foi com aquarela. Fiz isso aí, acho que semana passada, e hoje esse desenho já deve estar chegando em São Paulo, né? Foi uma cliente que viu no Instagram, né? Ela viu meus trabalhos, e aí solicitou... Ah, você queria ele no papel? No papel, nesse caso foi no papel, né? Próprio pra aquarela. Eu achei que era só digital. Não, não, não. Ainda digital, ainda tô tentando dominar. Já fiz alguns desenhos no tablet, né? Esse desenho foi em loco, né? Na construção da canoa, lá em Barranco Alto. A gente teve presente o professor Suelme, professor de história, o fotógrafo Zé Medeiros, e ali também o auxílio da viola de coxo, né? Junto com o tio dele ali, fazendo a viola. E eu fui convidado a participar desse momento, né? Esse aí? Esse aí também, tentando fazer desenhos em pratos, né? Também, né? Aí você faz, queima... Não, não. Nesse caso aí eu fiz só assim, por enquanto só a caneta, né? Que é a própria cerâmica. Nesse caso eu vou usar só o geofixador, sem passar pro forno. Mas pra decorativo, nesse caso aí. Não é pra pessoa comendo um prato, né? É. Aí eu sempre aviso pro cliente. Fala, ó, isso aqui é meramente decorativo. Não é pra uso constante. Aí? Aí já foi uma pirogravura, né? Que eu comecei também a usar. Eu tenho amado usar a pirogravura. Que você pode desenhar sobre superfícies de madeira, ou MDF. E aí você vê uma comparação, né? Da matriz atual, né? E a que era antigamente, né? Que foi demolida em 1968. E sempre meus desenhos, vocês veem, é sempre exaltando a cultura matogrossense. Aliás, essa matriz aí... Uma brincadeira. Sim. Essa aí, o que que é? Essa aí foi recentemente num curso que eu participei de grafitagem com o artista plástico Regis Gomes, né? Isso aí hoje se encontra ali naquela quadra de esporte do bairro Araéis. E a aula prática foi ali. Várias pessoas que participaram desenhar ali no muro, né? Do bairro. Olha que legal. E eu sempre tenho aprendido um pouco, várias coisas, né? Sempre vai aparecendo oportunidades. Novas técnicas. Novas técnicas surgem. Essa aí foi no encontro nacional do Urban Sketchers, né? Que foi lá em Ouro Preto em 2019. Que vocês veem aí, né? Ouro Preto é uma cidade, assim, bem convidativa, né? Cada lugar que a gente anda, ela convida a gente a desenhar vários ângulos. E aí, nesse caso, eu tô ali no adro ali da igreja Mercês de Cima, em Ouro Preto. Você tem essa vista espetacular, né? De Ouro Preto. E também tem outros encontros, né? Que eu já participei em Salvador, né? Que foi o primeiro encontro nacional. Aí? Esse aqui também, desenhando em loco, né? Que é o trabalho que chama de Urban Sketch, né? A Ponte de Ferro, não. É, a Ponte de Ferro do Distrito da Guia. Da Guia. Eu também estive ali desenhando em loco, né? Então, sempre há uma técnica que a gente usa do Urban Sketch, que é desenhar em loco, além de fotos também, né? Nesse aí, nesse caso, obviamente, antes da pandemia, né? Agora, com a pandemia, você tá ficando... Esse aí? Ah, esse daí eu fiz uma homenagem, né? Eu sou muito fã da Dunga Rodrigues, né? Ela tocando piano, eu gosto muito de ouvir. Eu já cheguei a ouvir ela. Eu vivo a te adorar. Exatamente, né? Os carumeiros, teus gramados, tudo em flor. E aí, acho que esse ano, se eu não me engano, acho que seria 20 anos da morte, né? Nós estamos sem a presença da Dunga Rodrigues. E aí, até acho que o Instituto Histórico ia fazer uma homenagem pra ela. Isso é uma aquarela? Isso é uma aquarela. Feito num caderninho de desenho. Foi assim, desenho rápido, né? E aí, tem várias pessoas, assim, que eu tento homenagear, né? Aí, desenho também, começando a fazer em canecas, né? Também, sempre exaltando a cultura matogrossense. E também, é o que a gente vê, né? E também, sempre que a gente lança nas redes sociais, as pessoas já começam assim, eu quero, eu quero, eu quero, né? Então, isso aí começou a divulgar bem meus trabalhos. E você vende? Sim, sim. Exatamente. Ultimamente, eu tenho vendido meus trabalhos, né? E aí, o que que é aquilo ali? Aqui, foi dentro da Igreja da Boa Morte, foi um dos encontros do Urban Sketchers Cuiabá, né? E ali, eu tô sentado ali perto, ali do altar, e tentando desenhar o outro lado da igreja, né? Esse aí foi um dos encontros feitos, acho que no início do ano passado, né? Bem antes da pandemia, né? Então, sempre, desse grupo do Urban Sketchers, a gente sempre sai, né? Na cidade, pra tentar registrar cada local da cidade, né? E aí, a gente mostra pro mundo todo, né? Porque esse grupo de Urban Sketchers, ele é um movimento de desenhistas urbanos internacional, né? Então, todo, quando a gente posta nas redes sociais, né? O mundo todo vê a nossa cidade, através dos desenhos, né? Isso aí também foi uma vez que eu estive na cidade de Goiás, ou Goiás Velho, né? Eu passei apenas dois dias, né? E nesse, nesse, a última viagem foi em 2019, né? Deu pra fazer 12 desenhos ali em loco, né? As igrejas acabam te atraindo, né? Exatamente. Atraem muito o teu olhar. Exatamente. Eu sou muito fã, o que me atrai, principalmente, são as torres cineiras, né? Da igreja, né? Por ela ser alta, e a gente tenta colocá-la em perspectiva, né? Eu gosto muito, assim, de estar registrando as igrejas, e ultimamente também eu tenho um caderno de desenho, que chama Sketchbook, que eu dividi as folhas, uma parte pra desenhar as antigas fazendas brasileiras, né? E também a outra parte das igrejas, que existe no mundo todo. Olha aí. Aí a aquarela também? Essa é a aquarela, né? Também eu fiz pra... Essas aquarelas estão estampadas hoje no quebra-cabeça, nas canecas, né? Sempre fazendo ali a... Eu já fiz bastante, nesse caso, da igreja do Bom Despacho, né? Tem outras igrejas também que eu sempre estou fazendo, né? E também quando os clientes pedem também pra fazer algumas igrejas, né? Somente um dos casos, assim, que as pessoas veem nas redes sociais, me pede pra fazer, no caso, a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, porque ali pro cliente ela remete uma lembrança. Às vezes, em questão de, ah, eu cresci ali, eu me casei naquela igreja. Então, às vezes, o cliente ele me procura pra desenhar alguma coisa assim que até remete à lembrança também. Tem a igreja Nossa Senhora... Vamos passar mais rapidinho agora, tem mais foto? Vamos passar bem rapidinho, que nós já estamos chegando no final da entrevista. Mas se tiver mais alguma coisinha pra gente mostrar... Não? Eu queria mostrar o trabalho que você falou do marcador, não sei... Tá no teu Instagram? Do qual? Não entendi. Do marcador. Ah, tá, eu não sei se vai conseguir achar, porque isso aí foi bem em 2018, né? Ah, então tá bem antigo. Exatamente. Até antes eu assinava, assim, com o nome Carlos Renato, né? Mas aí passei a adotar agora Carlos Pina, né? Como nome artístico. Então foi uma coisa assim, uma transição, assim, da minha carreira. Então sempre é uma coisa assim que eu tô sempre tentando inovar, né? Sempre aprendendo também com os novos artistas, né? Com os artistas que já são aqui de Bato Grosso, que têm me recebido muito bem no segmento. Teu Instagram? Carlos Pina. É, Carlos Pina Arquitetura. Carlos Pina Arquitetura. Isso. E no Facebook é Carlos Pina. Isso aí é aquarela, né? É, isso aí foi na realidade feito em azulejo. Azulejo? Isso aí no azulejo eu usei, nesse caso, marcador permanente e fiz respingos de aquarela. Olha que legal. Só que aí o pessoal vai perguntar, ah, mas não vai sair? Tudo nesse caso, assim, que é feito em prato, caneca, eu uso geofixador. Esse desenho é bem interessante, que foi através de uma leitura de um livro que eu tô lendo do Hércules Florence, da Expedição Lensdorf, que houve aqui no século XIX. E aí essa parte fala da morte de um dos artistas, né? Da Expedição Lensdorf, que é o Adrie Tonei, eu não sei pronunciar o nome, mas ele morreu atravessando o Rio Guaporé, isso no século XIX. E aí eu lendo esse aí eu criei uma imagem, né? Colocada em desenhos. Carlos, quero agradecer demais a tua presença aqui. Vamos só mostrar a capa do Insta do Carlos aí pro pessoal se ligar depois. Se quiser seguir ele ali também, ali, ó. Carlos Pina Arquitetura. Tá ele ali sentadinho desenhando. Sim. Fazendo seu mistério, né? Exatamente. Sempre eu tô praticamente quase todo dia desenhando, né? Quando sobra um tempo, né? Mas desenhar pra mim hoje é bem prazeroso. Prazeroso foi receber você aqui. Igualmente, pra mim, prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a tua vinda. Parabéns pelo teu trabalho. Continue produzindo, retratando a nossa cultura, a nossa arquitetura. Tão rica. Com certeza. Tão rica, tão linda, tão bela. Continue fazendo o seu trabalho, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço.